Pessoal, e o Palmeiras, hein? Após chegar a várias finais aí de Mundial de Clubes e perder todas, infelizmente o Palmeiras acabou sendo exposto em rede nacional. Aparentemente, nos bastidores do clube já se comenta que o jurídico do clube paulista já busca processar a rede de televisão que os humilhou em público. Entenda melhor no vídeo a seguir. Do reino da fantasia para o mundo de verdade. Como as crianças enxergam a realeza? O Juliano Dippe mostra pra gente. Não importa a idade, essa semana todo mundo conheceu um pouco mais sobre a vida da Rainha Elizabeth. Com as crianças não foi diferente. É uma rainha que viveu muito tempo. Foi febre na escola a notícia. O que é que foi falado sobre a Rainha Elizabeth? E falou que ela viu tudo menos o Palmeiras ganhar Mundial.